Olá, graça e paz. Eu quero convidar você para refletir comigo o texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 4, apenas a parte B que diz assim, já chega ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Sabe, o que aconteceu com o profeta Elias? Que diferença gritante entre o herói que a Bíblia menciona no capítulo 18 e este homem deprimido sobre o qual nós lemos no capítulo 19. Sabe, às vezes, depois de um período de intenso estresse, mesmo que o estresse resulte em sucesso ou vitória, algumas pessoas são dominadas pela depressão. Elias, um homem que não sentiu o menor receio em enfrentar 450 falsos profetas, Pouco tempo depois estava morrendo de medo só de pensar em fugir para salvar sua vida. O mais intrigante é o fato de que tanto medo foi provocado pelas ameaças de uma mulher. Jezabel, o homem cheio de coragem que anteriormente tinha orado para Deus mandar fogo do céu e queimar o altar dos falsos profetas, agora, desesperado, pedia para que o Senhor acabasse com a sua vida, porque achava que era um fracasso, como haviam sido seus antepassados. É interessante notar que Deus não ficou irado com seu servo Elias e nem foi severo com ele, pelo contrário, carinhosamente, o Senhor alimentou Elias e o deixou dormir. Depois, falou com ele em voz calma e suave, como nos mostra o verso 12. Sabe, às vezes, quando encontramos alguém sofrendo de depressão, ficamos tentados a pregar sermões ou até julgar a pessoa. É muito comum confundirmos uma doença com um problema espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E precisamos, como Deus demonstrou no episódio, enfrentado pelo seu profeta Elias, cuidar da nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Que eu e você possamos ser cuidadosos conosco e amáveis e amorosos e compreensivos com as pessoas que sofrem, assim como o Senhor Deus foi com o seu servo Elias. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por este dia lindo. Muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração, Pai. Oh Deus, como esta palavra fala comigo neste dia. É verdade, Senhor, que muitas vezes nos deparamos com pessoas tristes, deprimidas e logo queremos pregar e achar, Pai, até mesmo falta de vontade desta pessoa ou falta de dedicação. Pai, que nós possamos ser amorosos, assim como o Senhor foi com Elias. Que possamos ser zelosos e cuidadosos com o nosso próximo, assim como o Senhor demonstrou o carinho ao seu profeta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser parecidos contigo. Nos ensina, Pai. Nos mostra como fazer. Que nós possamos ser amorosos. Que nós possamos ser pacienciosos. E acima de tudo, Pai, que nós possamos estar sempre disponíveis a servir aquele que precisa. Pai, nós oramos para que seja assim. E agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra através da Tua Palavra. Que mesmo aqueles que tiveram grandes vitórias com o Senhor, sentiram-se abalados um dia. Pai, que esta palavra possa nos fortalecer e nos animar a prosseguir confiantes e contentes, crendo que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Oramos agradecido, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a Palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima. Inscreva-se.